Daqueles a quem se deu, tão pouco nada pode ser exigido. Entretanto, daqueles a quem se deu o indispensável, muito amor é a exigência. A APAI Educação física Nas aulas de natação, são atendidos por turmas, alunos internos e externos. A eles lhes é ensinada a técnica da natação com brincadeiras. A piscina é um ambiente lúdico por natureza, promove aquisições motora e emocional significativas. O estímulo melhora a qualidade de vida dos pacientes e eles relatam frequentemente seu contentamento com essa terapia bastante prazerosa. Alguns alunos, entretanto, só podem fazer caminhadas devido a problemas de saúde. Ainda há disponibilidade para as atividades de corrida, com ou sem material, e de brincadeiras no pátio e na quadra. Jogos pedagógicos A cozinha da APAI Conta com apoio especial da nutricionista Vânia Pádua Silva Faria Psicologia Tem como objetivo trabalhar aspectos emocionais e comportamentais, tanto com o paciente quanto com a família. Afinal, ela tem um papel decisivo no processo de formação do portador de deficiência. Por isso, os atendimentos também envolvem a família como facilitadora desse processo. Entre os papéis que as psicólogas Vanessa Soares Alves e Sinara Muriel Severino desenvolvem dentro da APAI de Santa Vitória, podem-se citar Atendimento individualizado no consultório Aplicações e avaliações de testes Acompanhamento na sala de aula, sobretudo com autistas Resgate da autoestima Controle e agressividade Noções básicas de esquema corporal, AVD e AVP Noções de espaço, cores e sequência de ideias Fonoaudiologia A estimulação precoce é a estratégia adotada pela fonoaudióloga Ivanuzi Devos Ribeiro em seu trabalho. Neste setor, os atendimentos são realizados diretamente com bebês e as crianças menores, estimulando a fala, a linguagem e as funções que antecedem a comunicação oral e escrita. Também há assistência de fonoterapia para crianças do ensino regular, que apresentem dificuldades na aprendizagem, alterações comportamentais e dificuldades de comunicação, sejam elas orais ou escritas. A APAI de Santa Vitória conta ainda com uma clientela interna adulta que necessita de atendimento fonaudiológico individual para melhorar a mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios, para adequarem a linguagem. Esse trabalho com adultos tem o intuito de melhorar a interação com o meio em que vive. Coordenação Pedagógica Quando se fala em criança, pensa-se logo em escola. Para tratar desse assunto, existe a Coordenação Pedagógica na APAI de Santa Vitória. Nela, as pedagogas Sônia Maria Barbosa Pereira e Zilá Borges da Silva ajudam a elaborar e aplicar o projeto da escola e orientam as questões pedagógicas, sobretudo quando essas orientações se voltam para a formação contínua dos professores. Desse modo, trabalhando com as crianças de forma a estimular o seu desenvolvimento, os pais têm a oportunidade de perceber melhor o desempenho e as potencialidades de seus filhos. No mesmo setor de pedagogia, também existem atendimentos específicos de aprendizagem. É o caso da sala de recursos. Trata-se de um atendimento educacional especializado que não deve ser confundido com reforço escolar. São alunos cujo quadro de deficiência, auditiva, visual, física, mental ou múltipla, requer maior encaminhamento e orientação aos pais. O professor serve como um mediador. Professoras Zilda Pereira Macedo e Maria Aparecida Santos. Terapia Ocupacional O terapeuta educacional da APAI de Santa Vitória, José Antônio Rissato, realiza atendimentos individuais, em grupo, ou orientações específicas, visando obter maior grau de independência nas atividades de vida diária e prática, como, por exemplo, as tarefas com higiene, vestuário e alimentação. Oferece suporte às crianças no setor escolar para que realizem trabalhos que demandem atenção, concentração, memorização, tanto auditiva quanto visual. Avalia e prescreve ainda, em conjunto com demais setores, os recursos que facilitem as habilidades com as coordenações motora, fina e global. Assim, se podem superar alguns medos e ansiedades, além de estimular a socialização e a autoestima, dentre outros benefícios. Arte Na sala de artes, os alunos ficam reunidos por turmas de acordo com suas preferências. Lá, os alunos escolhem uma ou mais modalidades artísticas. Pintura de panos, de prato, pintura em cabaças, pintura em gesso, mandala com colagens variadas, enroladinhos de jornal, flores e EVA. Mosaicos com vidro de shampoo, tapetes na talagarça, bordados e biscuit e muitos outros. No caminho terapêutico, as professoras Márcia Maria de Moura e Donilda Batista Santos, estimulam o aluno a enfrentar limites, superar dificuldades, aprender e adaptar-se ao material que usa. O resultado estético não é o objetivo primário, e sim o processo em si. Desenvolver criatividade, autoconfiança e autoestima. Psicomotricidade e dança Qualquer atividade artística pode levar ao aprendizado e autodesenvolvimento. A terapia artística com música, porém, é diferente da prática artística pura, no que diz respeito aos métodos e propósitos. O caminho terapêutico tem a intenção de transformar cada dificuldade do aluno em exercícios terapêuticos que possibilitem o processo de melhoramento. Quando a dança está associada à conquista de espaço por parte da criança, como forma de conhecimento de seu próprio corpo, de suas habilidades de movimento, possibilita, então, o trabalho de um real desenvolvimento psicomotor. A ação psicomotora tem, inegavelmente, efeitos benéficos nos aspectos físicos, mentais, emocionais e socioculturais. Graziella Rodrigues Guimarães leva em conta a realidade dos educandos e as possibilidades que neles podem ser estimuladas. Oficinas profissionalizantes Fundadas em 1º de setembro de 2009, na APAI de Santa Vitória, as oficinas profissionalizantes têm a função de preparar o educando que já tiver 14 anos para o exercício de alguma atividade profissional, formando-lhes hábitos e atitudes essenciais para o trabalho e prepará-los para a inserção no mercado de trabalho. São quatro oficinas atualmente. Bordado e cartonagem Despertar aptidões, criando expectativas positivas através da aplicação de técnicas avaliativas. Jardinagem Execução de tarefas inerentes à irrigação de terras, tipos de solo, plantas, sementes, plantio e trato. Organização, faxina e limpeza Execução de tarefas corriqueiras em uma residência e em demais dependências. Limpeza de janelas, vitrinas, espelhos, limpar, arrumar, preparar as refeições, servir a mesa, cuidar da higiene pessoal e da utilização de materiais. Sorvete e picolé Fabricação de sorvetes e picolés de sabores variados Manuseio de equipamentos e materiais Estudo das receitas Medidas e pesagem Observando as regras de higiene e segurança Associação de pais e amigos dos excepcionais de Santa Vitória A Pai Superando Limites A Pai 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 A Pai